Música 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 Boa tarde, quem é o mestre senhor? Na realidade, eu tinha um quinto ano passado, o Marcelino, estava aqui com nove anos de idade, até as 14, eu tive uma pequena passagem no Chitcaruano, na Marleta Marilena, na Rua da Segunda, treinei pouco com ele, não tive oportunidade nenhuma de falar com ele, mas o que me deu a mandinga, a malícia levou a poeira, depois que o Guimba foi embora, eu fui o mestre Tapuã, treinei com o mestre Tapuã, eu devo muito a ele, e depois com a minha força de montagem própria, eu saí visitando, passeando os grupos, fazia as formas, fazer o Chitcaruano na manhã, Solado do Ião, Alto da Undina, e a gente pegando a minha irmã na verdade, até chegar a ser conhecido no mestre Bojão. Como é que o senhor tem sido homenageado pelo Chitcaruano? Foi um jogo que eu já falei lá dentro, fiquei super orgulhoso, fiquei emocionado porque acho que foi um dos alunos que reconheceu o mestre dele, e sempre parceiro, os alunos, ninguém nunca fazia isso, ninguém nunca fez isso, só o meu não vai poder mais isso, e eu disse a ele, amo o trabalho dele, o trabalho da família do Chitcaruano, sempre, primeiro pelo, vou dizer, a humildade do mestre Tigo de comunicar ao mestre dele de que iria fazer uma mistura de trabalho, certo? Que ele aprendeu regional, mas iria fazer uma mistura de trabalho, então ele teve o apoio do mestre dele, sempre teve, sempre terá o apoio do mestre, certo? E as perguntas são de parabéns, não só por ter feito homenageado pela minha pessoa, mas porque de dar continuidade a diversos tipos de trabalho, do que a gente vai fazer. Cadê o Diego? O senhor me respondeu nessa parte, mas eu vou perguntar assim mesmo. O que é a impressão que o senhor tem de trabalho? Impressão boa, ótima. Obrigadão. Quando precisar, estamos aí, com certeza.